Eu não sei o que é mais, né? Até tem umas meninas que parece que não tem, né? Fazer o quê? Daqui a pouco na Hora da Venenosa tem as notícias aí. Na semana passada, nós mostramos que duas crianças fugiram da escola em Goiânia. Os casos chamam a atenção para a importância do reforço nas medidas de segurança por parte das unidades de ensino, já que elas são as responsáveis pelo que acontece com os alunos. A Natália Mendonça traz a informação pra você. A família do Gael, o menino de dois anos que fugiu da escola na semana passada sem que ninguém percebesse, ainda se recupera do susto. Hoje a família tá mais calma, né? Meu irmão, minha cunhada, sábado a gente tava lá, mas tava todo mundo abalado. Porque, como se diz ela, na sexta-feira, quando ela ficou sabendo, ela falou assim, achei que ele só tinha atravessado a rua, e eles pegaram e voltou. Tudo bem, mas quando a gente viu as imagens, parece que o mundo desabou. Ela caiu em si, falou, meu Deus, como esse menino andou tanto? E ninguém viu, a gente ficou desesperado mesmo depois que a gente viu as imagens. Foi um adolescente de 13 anos que levou o menino até uma mercearia e pediu ajuda. A dona da mercearia foi até a escola, mas uma funcionária disse que todos os alunos estavam lá. Eu falei, moça, tem uma criança perdida na rua, ali, tá na casa da mãe desse menino aqui. Então você pode dar uma olhadinha pra ver se não tá faltando, porque na rua não tem ninguém procurando uma criança. Ela foi e falou assim, não, aqui tá tudo certo. Tipo assim, você não tá acreditando? Aqui é muito seguro. Eu tava voltando pra casa, que eu moro na esquina, ela vem correndo desesperada. Ai, tá faltando um menino. Também na semana passada, outra criança, dessa vez de 5 anos, conseguiu sair de outra escola. A família só foi avisada do desaparecimento do menino 3 horas depois. Eu tô indignada. Isso é de indignar qualquer pai, qualquer mãe, porque a ponta dele ser ou sequestrado, ou atropelado, acontece alguma coisa muito pior com o meu filho. E aí, o que vai acontecer? Eu só tenho ele. Nesta escola, por exemplo, tem quase 250 alunos. São bebês de 4 meses até adolescentes de 14 anos. O portão tá sempre fechado, trancado. Houve uma época em que este portão era automatizado, ou seja, muitos funcionários com controle na mão. A chance dele ficar aberto era grande. A diretoria se reuniu e decidiu voltar a ter aqui o bom e velho porteiro, um ser humano que fica de olho na entrada e na saída dos alunos. Inclusive, entrada é por um único lugar, saída também. Quando esse portão tá trancado, os alunos que chegam atrasados, porque tiveram algum outro compromisso, precisam entrar pela recepção e vice-versa. É sempre por um ou por outro lugar. A presidente da Associação das Instituições Particulares de Ensino de Goiás diz que a responsabilidade pelo que acontece com os alunos é sempre da escola. Nós, gestores educacionais, precisamos ter essa consciência, que a entrada e a saída é um espaço que precisa estar altamente supervisionado. Então, rever as suas rotas, verificar as questões de segurança é altamente necessário. Nós sabemos que o caso que aconteceu é uma fatalidade, não é algo comum, mas ele serve de alerta para as demais instituições verificar os seus protocolos de segurança. Se acontecer de alguma criança passar pelo portão sem ser vista, a escola deve acionar a polícia, comunicar à família e prestar todo o apoio necessário. A escola, como guardiã das crianças, como responsável pela guarda, ela tem essa responsabilidade de notificar as famílias e notificar também os órgãos competentes, avisar a polícia, enfim, todos os poderes que estão envolvidos aí nós temos realmente que acionar. A família do Gael vai tirar o menino da escola e só deve procurar por outra instituição no ano que vem. A partir do momento que você deixa seu filho na escola, você confia. Você entrega o seu bem maior que você tem ali na escola, confia, fica tranquila e acontece uma coisa dessa.